fracassar. E hoje foi com orgulho que eu vi tantas máquinas espalhadas pelo Brasil comemorando o milésimo dia que falta para a Copa. E com muita vergonha de não ver que esse mesmo esforço seja feito para uma coisa muito mais útil, necessária, urgente, porque o Brasil tem risco. E não é o risco de não completar os estádios. Isso aí as empresas construtoras farão, porque vai haver dinheiro para isso. O risco é de não construir o futuro da nação. Depois que a Copa termine e continuemos aqui um país despreparado para a economia do conhecimento, despreparado para a geração de emprego, despreparado para construir uma igualdade social, despreparado para fazer um povo unido, porque hoje somos divididos. Queremos vencer a Copa, fazer a Copa de futebol, mas queremos também sermos campeões mundiais em educação. E muita gente deve estar rindo a eu dizer isso, porque criamos a descrença tão íntima de que é impossível o Brasil ser um país educado, que as pessoas perderam a crença. Mesmo assim, eu venho aqui insistir de que é possível e de que é necessário. Disse como e disse quanto custa. Cabe a você, eleitor, se estiver de acordo com isso, agora nessa próxima eleição, votar em candidatos para prefeito, candidatos para vereador que pensem assim. E dois anos depois, votar em parlamentares, votar em presidente da República, votar em governadores que queiram fazer a Copa do futuro. E a Copa do futuro não é a da bola, é a do lápis e do computador. Não é a do futebol. A Copa do futuro é a educação. Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar.